Olá! Meu nome é Johanna. Em primeiro lugar, muito obrigado por todos os comentários do último vídeo. Obrigado, obrigado. Hoje eu tenho umas notícias sobre minha leção na Perna. Infelizmente. Meu português agora é bom. Mais é muito grande. Tendendo e prender mais. É scopi. Então, a perna não é bom. Eu tenho artroso na perna depois de dois grandes cirurgiais. Então, a perna é muito, muito ruim. Alex vai explicar o vídeo também. E mamãe vai, eu vou. E eles vão fazer dois cirurgiais. Primeiro, retirar todos os metais e escopi que eu tenho na perna. Você vai ver uma foto. E então, eu vou fazer fixação da perna e fusão da perna na perna. Então, isso vai ser totalmente fixado. Então, eu não posso mover minas perna assim. E se eu fosse assim, ficaria assim. Mas, será menos doloroso, espero. E talvez eu tenha uma vida melhor. Sem desculpas. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Família Nordica. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Alex Dias. E neste canal eu falo sobre a Noruega e demais países escandinavos. Eu também mostro um pouco do dia-a-dia de minha família aqui na Noruega. E esse aqui é meu filho Noah. Tem bastante energia, né Noah? Bem, o vídeo de hoje não é um vídeo muito feliz, infelizmente. Por causa dessa notícia da Johanna. Mas, eu creio que ela vai ficar bem. Então, alguns dias atrás, a Johanna recebeu uma notícia não muito boa dos médicos dela, né? Que ela terá que fazer, na verdade, duas cirurgias na perna dela novamente. E isso é muito triste, porque ela vai sofrer bastante, né? Com essas cirurgias. E isso nos abalou um pouquinho. Os médicos ortopedistas até falaram que a situação dela é muito séria, né? Eu vou até mostrar aqui um raio-x da perna dela, pra você ver que o negócio não é brincadeira não, viu? A vergonha, né? Tchau, tchau. eu e o Nô estamos fazendo compras no mercado agora né Nô vamos achar o que mais gosta né suco de maçã, olha Nô suco de maçã então a situação da Johanna é bem séria né apesar de ela não ter mostrado assim uma tristeza no vídeo ela não quer demonstrar na verdade mas é algo bem sério né é tanto que os médicos falaram para ela se ela não passar por essas duas cirurgias ela pode perder a perna né literalmente eles vão ter que amputar obviamente que a gente não vai deixar chegar nesse ponto porém é muito preocupante já que são cirurgias bem complexas vão ter que tirar todos os metais como eu falei anteriormente eu vou mostrar uma animação para você ver como será a cirurgia a parte dela na perna né as cirurgias porque serão duas uma será feita no mês de junho quando a gente voltar de viagem e a segunda será feita em outubro aproximadamente e ela tá com bastante medo porque ela teve digamos que bastante trauma das cirurgias passadas ela quebrou a perna em três lugares a dois anos atrás e até hoje ela sente dor 24 horas por dia ela tem que estar sempre tomando medicamentos para controlar a dor e também ela ganhou peso obviamente eu acho que vocês já viram que nós ganhamos peso mas principalmente aí o rana devido a situação da perna dela a lesão e aí ela acabou não conseguindo fazer mais exercícios né por mais que a gente faça uma dieta controle ainda assim é bem difícil perder peso mas essa é uma história para outro vídeo o ruim é que ela esperou durante dois anos anos para fazer essa cirurgia e eles ficarem rolando né os médicos aqui na Noruega a minha conclusão é o seguinte a saúde pública na Noruega deixa muito a desejar o ponto negativo dessas cirurgias que irão fazer na Johanna é que ela vai ficar de cadeira de rodas durante um tempo aí eu vou fazer uma barulha aqui ai Noruega deixa o papai gravar aqui e isso vai ser muito ruim para ela porque ela gosta de caminhar gosta de nadar nadar ela até que pode mas ela não vai poder dirigir também né vai ficar um bom tempo sem dirigir sem poder andar normalmente isso vai ser bem difícil para mim também porque eu vou ter que cuidar do nosso filho Noah e vou ter que trabalhar estudar e não vai ser nada fácil é seria muito bom se a gente tivesse nossas famílias aqui próximo claro que a mãe da Johanna mora na Suécia mas ela não pode estar vindo para cá sempre né tem a família dela lá na Suécia e o marido dela na verdade então fica bem complicado uma outra coisa mencionando da mãe da Johanna no último vídeo aquele senhor não era o pai da Johanna era o padrasto dela e ele é bem sério mesmo realmente não gosta de conversar muito é bem sério e ela é bem diferente digamos assim mas é isso o pai da Johanna mora na Suécia também aquele era o padrasto da Johanna eu vou ser honesto com você às vezes dá uma dá uma desanimada né porque a gente mora num hogar aqui não tem nossa família e nesse momento tão difícil a gente precisa da dos nossos familiares aqui próximo da gente e tá todo mundo longe né no Brasil na Suécia Suécia é um pouco perto mas como falei para você anteriormente as pessoas lá tem seus afazeres tem suas coisas para fazer e no Brasil a gente tem essa vantagem nós somos sei lá a gente ajuda mais as pessoas a gente ajuda mais a família e aqui o povo é mais desligado eles são mais distantes para ser mais honestos frios né isso me deixa um pouquinho meio triste mas eu tenho bastante fé em Deus que tudo ficará bem não será um processo fácil para Johanna e para gente mas a gente vai superar esse vai voltar com mais força ainda e todas essas dificuldades nos fortalecem apesar dos pesares mas eu sou ser humano eu também desanimo eu fico cabisbaixo não é não é fácil são tantas coisas acontecendo em nossas vidas e que dá uma desanimada dá um uma balançada né mas a gente nunca desiste apesar das dificuldades olha eu não sei se você sabe mas no canal tem uma opção tem várias opções na verdade que você pode ajudar a gente que cria conteúdo para o YouTube né todos sabem que no YouTube a gente não faz muito dinheiro não ganha muito dinheiro o retorno financeiro é bem pouco mesmo não dá nem para suprir as necessidades como comprar equipamentos até mesmo para pagar a internet então o negócio é bem complicado né eu também sei que muitas pessoas imaginam que criar vídeo para o YouTube é algo simples e que não dá trabalho mas na verdade é algo muito trabalhoso você dedica muito muito tempo mesmo na frente do computador pesquisando editando e não é nada fácil mas a gente faz realmente por amor porém existe gastos né então eu te peço que seja membro aqui do canal para me apoiar a produzir mais conteúdos e também comprar novos equipamentos para melhorar mais a qualidade dos vídeos aqui no canal todo o dinheiro que eu recebo do YouTube né que não é muito mas eu sempre junto né para comprar novos equipamentos e eu tenho injetado uma quantidade de dinheiro muito grande só que agora eu falei poxa tá insustentável eu acho que vou dar uma parada por aí né e vamos ver se o YouTube dá um retorno financeiro legal então eu conto muito com a sua colaboração e eu vou até fazer um grupo aqui para para as pessoas que são membros do canal e eu vou estar conversando diretamente com você através de um grupo no WhatsApp no telegram e eu acho que vai ser bem interessante e bacana você também poderá tirar dúvidas conversar diretamente comigo assistir a vídeos exclusivos e também os vídeos serão lançados primeiro para você e que é membro do canal e aí eu acompanho e aí 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 E aí